Obrigado e a todos os emocionantes aí, bom ano né, que 2016 aí seja um ano de bastante saúde, fé, esperidade, que a gente possa eleitar o que os objetivos aí seja um ano bem melhor que esse ano aí. Como eu costumo dizer, 2016 é a sua vez. Obrigado a todos e beijo no coração. Valeu, Juleu, esse foi o Júlio Alves, marcando a presença aqui na emoção do seu Tomá, falando desse excelente maravilhoso trabalho que ele está desenvolvendo, chamado Verbal Park Fest, e também um projeto chamado Projeto Discotec, daqui a pouco tem mais emoção para você. Solta aí, Tominho. Fechou?